E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou querendo fazer um vídeo diferente pra vocês, vai ser um vídeo rápido, vai Eu até fiquei um pouco com receio porque eu queria, sempre quando eu trago comandos de aumentar FPS aqui no canal Eu trago um vídeo, digamos que, sei lá, jogando, depois eu vou passar os comandos pra vocês, né? Porque nem todo mundo tem problema com FPS, entendeu? Então o canal aqui é misto demais, aí acaba que dá uma bugada Então eu quero fazer um teste com vocês, beleza? Esse vídeo eu vou ser direto ao ponto, eu não vou ter enrola, enrola não, entendeu? Mas eu quero saber se vocês vão gostar desse estilo de vídeo, tem muitos outros comandos que eu posso estar trazendo pra vocês Metos de aumentar FPS, mas sem enrolação, direto ao ponto, beleza? Então pra mim saber disso, eu peço vocês que deixem o like aqui no início desse vídeo Se inscrevam no canal, caso você não esteja inscrito, pra ajudar o canal com a meta, beleza galera? Tem vídeo aqui no canal que 90% das pessoas que vê não se inscreve, sabe galera? Eu fico meio pá, porque isso dá um trabalho, você pesquisa, você vai atrás, você vai não sei o que Pra tentar mostrar pra rapaziada uma coisa legal que vai ajudar também, né? E a galera não se inscreve, mano, pra fortalecer, beleza? Aqui no canal tem vários e vários vídeos, todos os dias tem vídeo novo Vocês devem estar vendo aí meu wallpaper aí maravilhoso do Mario, né? Que eu sempre curto o Mario E eu falei que eu não vou deixar de enrolação, então eu vou deixar esse enigma pra vocês aí do Super Mario, né? Bom galera, é o seguinte, no CSGO tem vários comandos que aumentam FPS Isso é mito ou verdade? É verdade, galera Sim, os comandos ajudam sim a aumentar o FPS do CSGO Mas tem muitos outros métodos que ajudam muito mais que a aumentar com os comandos, beleza? Então, mano, aqui no canal, como eu falei pra vocês, é muito misto Tem vários vídeos de como aumentar FPS, então, mano, você tem que passar aqui nos outros vídeos do canal Depois desse, com certeza, né? Então, depois que acabar esse vídeo, dá uma conferida no canal Tem vários vídeos de como aumentar FPS completos, beleza, galera? Conteúdo exclusivo, tipo, bem pesquisado Tudo vai, tudo vai, mano, tem dia que eu fico dias fazendo pesquisas pra ver se realmente ajuda Pra ver se realmente vai compensar trazer pra vocês Então, mano, é um bagulho que realmente vale a pena, beleza? Então, galera, como eu já falei pra vocês, deixa o likezão no canal Se inscreve e vamos lá pro método, beleza? É o seguinte, galera, o que eu vou pedir pra vocês fazerem? Primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um documento de texto E o que esse documento de texto vai se conter? Você vai ter que escrever autoexec, beleza, galera? Depois de vocês fazerem isso, vocês vão ter que colocar .cfg Vocês vão colocar dessa forma aqui, tá ok? Depois disso, vocês vão abrir esse bloco de notas, é bem simples isso E vai colar todos esses comandos aqui, ó, galera, beleza? Esse comando aqui, cs-disable-html-methodo Basicamente desabilita as mensagens de área, né? De gráfico pra você ver o seu FPS CS, cs-freus-preloade É basicamente pra carregar os mapas mais rápido, né? São vários comandos, galera, vários comandos Tipo aqui, ó, esse CL-disable-freeze-cam É basicamente desabilitar os... A câmera de morte, né? E tem várias coisas, galera Air Dynamic Esse RL-Gross aqui, mano Esse Air Remove aqui Eu não vou tentar falar em inglês Porque senão eu vou passar vergonha aqui com vocês Mas basicamente, mano Esses comandos aqui, tira olhos, movimentos, essas coisas assim Mano, é um par de coisa Air Draw 3 Fish Person Esse comando aqui é um pouco pessoal Então eu deixei no 0 Se você quiser trocar, troca aqui pra 1 ou pra 0, beleza? Você que decide No meu caso eu utilizo no 1 Então eu já vou trocar aqui porque eu utilizo Basicamente o que é o Air Draw 3, galera? Sabe o rastro da bala? Quando você tá tirando papapapá Que tiroteio Mostra um rastro de tiro, beleza? Se você tem um PC de boa, você pode usar Se você não tiver Mano, deixa sem Eu utilizo porque meu PC ainda dá pra segurar os trancos e barrancos, né? Mas beleza Meu PC tá boneco ainda Dá pra sustentar isso aí Mate Quem Mod 2 também ajuda bastante Net Graphic pro PronoFront Eu deixo 0 aqui Eu vou deixar 0 Eu vou deixar na descrição do jeito que tá aí, tá, galera? Do jeito que tá aí não Do jeito que tá o meu, beleza? Do jeito que tá o meu Porque aí vocês decidem se vocês gostam ou não E, mano, é isso aí, ó 25 comandos pra vocês O que vocês vão fazer depois? Vocês vão aqui Clicar em arquivo Bom, galera, eu tava editando o vídeo aqui agora E eu vi que o meu webcam tava em cima de algumas coisas Então eu peço perdão pra vocês E caso vocês não entenderam como que salva CFG depois É você vir aqui Arquivo, beleza, galera? Salvar como É bem simples Você vem aqui Área de trabalho E você vai escrever Autoexec E vai escrever também .cfg Cfg Beleza, galera? Vocês colocam aqui Salva E em que documento de texto Você coloca todos os arquivos Beleza, galera? Pra ficar .cfg E salva E ela já vai tá .cfg Tudo certinho Beleza, galera? Bom, galera Depois de vocês terem feito esse passo Vocês vão copiar Essa CFG Eu vou recortar aqui Eu vou Aí vocês vão na sua Steam Vem aí no contra-strike Beleza? Botão direito aqui nele E vem em propriedades Beleza, galera? Depois de propriedades É bem simples Você vem em arquivos locais Navegar para os arquivos locais CSGO CFG E, mano Você cola aqui dentro Beleza, galera? Autoexec Você pode ver que tá aqui Arquivo CFG Bem simples Beleza, galera? Você vai fechar isso aqui Pode fechar tudo normal E agora a gente vai lá Pra dentro do CS E eu já volto com vocês Beleza? Bom, galera Agora eu estou aqui dentro do CSGO Com o CSGO aberto Padrão Tudo certinho aqui Tudo nos conformes E o que vocês vão fazer, galera? Agora é o passo mais simples que tem Se vocês não tiver o console aberto Vocês vêm aqui em jogo Beleza? E aqui vai tá aqui Aqui embaixo Ativar console do desenvolvedor Se isso aqui tiver sim ou não Você coloca sim Beleza, galera? Deixa sim Volta E a tecla aspa do seu teclado Vai abrir esse console Beleza? E o que vocês vão fazer, galera? Vão dar um exec Né? E escrever auto exec Do jeito que eu ensinei Beleza? Basicamente, galera Esse auto exec aqui Vai carregar todos aqueles comandos Todos aqueles comandos Que eu coloquei pra vocês Lá no início Tá vendo que o meu net gráfico Até mudou aqui Tá diferente Tá de uma forma Totalmente diferente E, cara Pode ter certeza Que vai ajudar sim A aumentar o seu FPS Eu tô com 300 FPS No lobby aqui Mas com certeza, mano Com certeza Vou até abrir um mapinho aqui Da Mireja Só pra ver quantos FPS Que eu vou estar ficando Lá dentro do mapa, né? Apesar que o meu CS Tá muito pesado Esses dias E eu preciso fazer um vídeo Limpando ele Beleza? Eu vou fazer um vídeo Como aumentar FPS Então se inscreve no canal Deixa o like Beleza, galera? Que eu vou fazer, mano Você só vai receber o vídeo Se você se inscrever no canal E se você ativar o sininho Eu vou ensinar da melhor forma possível Pra você estar aumentando o seu FPS Beleza, galera? Como vocês podem ver Tô aqui com 300 FPS Aqui dentro do CSGO, né? E, cara É aquele esquema, véi E só tem a melhorar, entendeu? Só tem a melhorar Mas aí, galera Como vocês podem ver Meu FPS deu um burst Muito maior do que tava Mano, meu FPS tava muito zoado, né? Deixa eu colocar aqui, ó Net, Underline, Graphic, Proposal, Font Deixa eu aumentar aqui Tô com 300 FPS, né, galera? Tá aqui Eu tô no mapa com bots, né? Mas mesmo assim Por eu estar com o meu CS muito pesado Com muitos arquivos Eu preciso fazer uma limpeza Como eu já disse pra vocês E eu vou estar fazendo aqui Por esses dias mesmo E vou estar gravando pra vocês Com aumentar FPS também, beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra todos vocês Como eu falei pra vocês Não se esqueça de se inscrever E deixar o like aí Porque aí eu vou saber Que vocês gostam desse estilo de vídeo Pra eu estar trazendo mais pra vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui Um beijo na bunda E até segunda Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.